Constelação familiar como meio adequado solução de conflitos. Por que que eu aceitei esse convite de estar aqui? Porque eu preciso compartilhar com vocês essa minha experiência de receber as constelações familiares dentro do meu trabalho e sentir o efeito que isso faz dentro de um processo judicial. Meu nome é Janice Grave Pestana Barbosa, eu já advogo há 30 anos tanto na área trabalhista como na área civil de famílias e em 2017 quando chegou esse conhecimento para mim das constelações familiares eu vi que isso ia ser uma ferramenta de grande potencial para mim dentro do meu escritório e na solução dos conflitos dos meus clientes e isso realmente aconteceu. Então a partir dali eu fiz uma pós-graduação em Constelação familiar na Helling Schule de São Paulo e Alemanha onde eu pude ter essa ênfase no direito sistêmico e perceber dentro das constelações que a gente fazia dentro da formação e dentro da experiência que eu tenho dentro do meu escritório com conflitos que muitas vezes me chegam é sem solução ou processos já instalados que não não se resolvem então quando você faz um trabalho sistêmico quando você vê que as partes estão abertas para realmente fazer um trabalho sistêmico fazer olhar para a questão de origem daquele conflito que isso é algo que um juiz ou um processo normal não consegue fazer então quando você olha para esse conflito para aquilo que ele realmente quer mostrar qual que é a origem disso é esse conflito as partes conseguem dialogar as partes conseguem encontrar o melhor caminho para aquela solução que elas buscam e e e e traz um benefício para todos eles até para o próprio advogado que muitas vezes se maranha com suas questões pessoais com aquelas questões que o cliente está trazendo então com as leis sistêmicas com as ordens da ajuda na hora que você aprende a utilizar isso no seu trabalho as questões que chegam você também consegue se resguardar profissionalmente daquilo que não é seu de você saber respeitar o destino do cliente e eu fico muito feliz dessa oportunidade que eu tô tendo de falar para vocês alunos para vocês professores porque isso é um meio moderno de solução de conflito por isso que muitas vezes já era muita discussão e isso é muito novo então é justamente nesse momento que a gente precisa se unir para realmente trazer aquilo que é possível dentro dos dos meios que ainda não foram realizados então olha só dentro do judiciário aqui da minha cidade a gente tem oficinas no processo do judiciário e você falar assim que a isso sempre fluiu sempre não é um movimento único e cada um vai fazendo aquilo que precisa fazer então as oficinas elas são 100% voluntárias não tem um gasto com isso e e e e a gente vê que os processos os casos que são encaminhados para essas oficinas elas tem um efeito terapêutico a pessoa sai com outro olhar da sua questão algo dentro da sua alma acontece e aquele conflito vai se se resolvendo no seu tempo e da melhor forma é eu ano passado eu lancei esse livro eu posso ver você é ativando a sua essência onde eu conto a minha história com esse trabalho do direito sistêmico e da possibilidade que a gente tem de resolver conflitos com algo que é muito novo então gratidão por vocês se interessarem por vocês abrirem espaço para saberem mais sobre esse trabalho então olhem com bons olhos para isso que está acontecendo no judiciário com as constelações familiares gratidão